Boa noite, Silvana. Que bom, hein? Que alegria, estamos aí começando, então, mais um episódio de Emuná, e quero que tu compartilhe a palavra que Deus te deu para esse dia aí, para que as pessoas possam meditar conosco. Ele é muito gracioso, né, Angélica? Ele acorda a gente conversando, né? Muito lindo. E hoje, dia de carnaval, né, que é a festa da carne, ele me lembrando do Templo do Espírito Santo, né? Ele me chamou a atenção que o nosso corpo é o Templo do Espírito dele, e hoje, conversando contigo, tu me trouxe, então, a palavra, que é 1 Coríntios 6,19, ou, não sabeis que o vosso corpo é o Templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, e depois tu pode, então, ler aquela tua expandida, ou uma Bíblia diferente desta, que também fala, de uma outra maneira, essa mesma palavra. Então, como a gente precisa ter reverência, né, para tratar do nosso corpo e do corpo do outro, bem diferente do que a nossa cultura brasileira, de modo especial faz. Sim, muito bom. Aqui, na Bíblia que eu tô, que é a Bíblia em ação, que é uma Bíblia de estudo, que ela tem uma linguagem bem atualizada, bem revisada para os dias de hoje, fala assim, ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto. A parte física não é um mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Aleluia! Que coisa bem linda! O santuário, diz aqui na minha Bíblia, o santuário do Espírito Santo é o nosso corpo. Que lindo! Muito lindo! Deus escolheu, né, a imagem entre toda a criação, Deus usou a criatividade dele para criar formas diferentes. Então, os pássaros, os animais, todas as espécies, as flores, não existe uma flor repetida, né? Cada uma tem o seu formato, um jeito único, mas o ser humano, ele tem o formato de Deus, ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, é algo muito precioso, algo muito divino. E eu gosto muito daquelas imagens de raio-x. Ontem eu estava olhando aqui com o meu marido, daí eu dei para ele uma caneca, né, que tinha da especialidade dele de audiologia. Duas pessoas se beijando, o raio-x disso, né? E ele até brincou, qual que é tu e qual que sou eu? Não tem como saber, né? Nós somos, tanto homem ou mulher, a imagem e semelhança de Deus, né? Com, claro, com os órgãos diferentes, com as diferenças que Deus criou para cada um, mas é aquilo ali que nos assemelha a Deus e como isso é precioso, né? Muito precioso. E isso vai para um segundo tema, né? Que a gente pode abordar num dia, só esse tema. O Senhor fala constantemente para mim que gênero é necessário nessa terra para povoar a terra. Mas ele, na instância dele especial, ele nos vê diferente, porque como a gente é nova criatura, o nascido de novo, nós morremos por esse mundo, ressuscitamos em Cristo. Então, nós somos uma nova criação. Nós não somos mais a Silvana. É a Silvana em Cristo. Então, ele, na verdade, lida comigo, não Silvana em Deus, ele lida a parte de Jesus na Silvana. Então, para ele, não faz a menor diferença se eu sou Silvana ou se eu sou Paulo. Muito lindo! Eu até me lembrei de uma passagem, eu não recordo agora o versículo, mas a gente pode procurar e deixar aqui nos comentários depois, em que Jesus, ele está trazendo, né? Compartilhando ali com os discípulos e eu não lembro quem pergunta para ele ou se são os mestres da lei que perguntam. Ah, como que vai ser quando uma mulher, né? Porque uma viúva, lá naquela época, ela se divorciava, né? Se divorciava não, ela se tornava viúva. Ela podia casar com o irmão. E aí, eles vão falando, tá, mas esse irmão morre, o outro morre. Quando ela chegar lá contigo, Jesus? Quando estiver lá na casa do Senhor, com quem que ela vai ficar? E ele fala, e ele responde, lá não haverá casamento, vocês serão como anjos. Que lindo, né? Exatamente. Então, o nosso corpo, ele também, isso é muito importante, que é um tema, como tu falou, para a gente debater em outro momento. Mas entender, né? Sobre a preciosidade, que o corpo não é um maior ou melhor que o outro. Todos somos criados em imagem e semelhança. Ambos templos, tanto templo gênero feminino como gênero masculino. Eu procuro falar, quando eu falo com casais, que, na verdade, a gente precisa entender as diferenças, porque nós temos uma função, vamos dizer, mais bem aproveitada, quando nós fazemos aquilo que Deus nos deu facilidades para fazer. Que como o homem tem mais testosterona, ele cansa menos no trabalho externo, no mundo exterior. E como a mulher tem mais progesterona, nós temos mais facilidades para as delicadezas das crianças, do coração, das emoções, né? Então, que isso seria aproveitar nossas características naturais. E como a gente precisa ver o outro, assim, eu digo assim, se eu trabalho demais, eu choro. O Paulo, se trabalha demais, ele só diz, vou dormir. Então, as nossas diferenças, né? Então, gênero homem e mulher, corpo homem e mulher, isso, para Deus, não tem importância, porque é templo do Espírito Santo. Tudo isso, nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós pudermos olhar o nosso corpo com essa reverência, que é o convite que o senhor me acordou hoje, olhar com essa reverência. Então, ingerindo a quantidade de água adequada, procurando deixar as Coca-Colas, né? Os refrigerantes, os açúcares de lado, né? Colocando uma alimentação adequada, dormindo de maneira adequada, procurando fazer o que é mais cuidadoso para o nosso corpo, né? Tratar com reverência o seu corpo e com reverência o corpo do teu amigo, do teu companheiro, do teu cúmulo. Muito bom! E eu acho que no momento em que a gente vê crescendo cada vez mais essa objetificação do corpo, né? Através das danças aí que hoje está viralizando, né? Do TikTok. Que não estamos falando mal dessas redes, mas assim, do uso, de como a gente faz uso, né? Dessas plataformas digitais e que tipo de mensagem a gente está pregando, né? Porque ali diz assim, a ideia é que tudo pertence a Deus, portanto, deixem as pessoas ver Deus no corpo de vocês. Como que Deus, as pessoas podem ver Deus no nosso corpo? Um corpo cuidado, né? Cuidado dentro daquilo que é possível e um corpo que está cuidado, ele também está alinhado com o espírito, com a mente, né? Aquilo que a gente se alimenta tem a ver com a consciência que nós temos sobre a nossa vida, com o que nós merecemos. Eu me lembrei muito, enquanto tu falava, Silvana, da minha avó paterna, que se ela fosse comer qualquer coisa, tipo... Às vezes a gente tem aquilo, né? Começou a comer um pastel, ai, não está tão bom, mas vou comer, já está aqui, já paguei. E ela mordia e só não gostava, dizia assim, não, não vou comer, meu corpo não é lixo. Ai, que lindo! Então, assim, comparar... Porque algo que eu poderia colocar, que eu seria capaz de botar no lixo, eu vou comer para aproveitar. Aproveitar o quê? O nosso corpo não é lixo. Como é importante tudo que a gente ingere, tudo que a gente coloca para dentro. Quantas pessoas aí recebem um chamado, um propósito de Deus, e às vezes por estar na correria do dia a dia, não fazer uma boa alimentação, uma atividade física, não cuidar do templo, acaba não cumprindo esse chamado, né? Ai, que perfeito! Amei essa frase da tua avó. Porque nós não somos um depósito, uma gaveta, eu estou reverenciando mais o dinheiro que eu paguei, paguei 10 reais o pastel. Então, os 10 reais são mais importantes que a gordura que eu percebi que está demasiada nesse pastel para o meu corpo. Se eu percebi que é demasiadamente gorduroso e que esse pastel não está bom, o meu corpo é muito mais precioso do que 10 reais. Vou colocar esses 10 reais fora, sim, infelizmente. Estou pregando a reverência no nosso corpo. Exato! Muito bom! E eu fiquei pensando agora com esse teu comentário sobre a questão também do... Tem uma pesquisa que mostra como crescer o número de cirurgias plásticas, né? Principalmente aí na pandemia. Por conta também do crescimento dos filtros. Então é muito bom, né? Em vários momentos eu uso filtros, sabe aquela cara ali? Cansada, maquiagem borrada. E aí tu coloca o filtro e dá uma amenizada. E eu não vejo um problema. Assim como o maior problema é a gente usar máscara em alguns momentos na nossa vida. O problema é a gente se confundir, trocar quem é a máscara e quem é o rosto, né? Tem uma música do engenheiro do Havaí que diz assim, máscara e rosto trocam de lugar, né? Quando que é o que é o que? E esse se confundir, se tornar uma outra imagem, eu acho que hoje isso também nos chama atenção para um cuidado com os procedimentos estéticos, né? Eles são importantes. Muitas vezes eles podem nos alinhar, trazer alguns benefícios, melhorar a autoestima e não há um problema nisso. Mas até que ponto nós estamos colocando coisas para dentro que não tem pesquisas suficientes, né? O meu cunhado, que é dermatologista, ele falou, olha, tem um monte de procedimentos de, como é que ele, é o que falam muito hoje, harmonização facial, que não tem testes suficientes, que a gente vai saber lá na frente que tipo de efeitos que eles vão provocar nas pessoas. Mas é um desespero tão grande em se tornar perfeito, em entrar dentro de um molde que a gente esquece de olhar para as nossas características individuais, né? É, e o que que está a teu serviço ou tu está a serviço do quê, né? A pergunta é o que... Bom, isso está acontecendo, né? Está acontecendo porque tu precisa ser algo que de fato tu não é ou tu está sempre aproveitando, simplesmente aproveitando uma tecnologia. Se tu está aproveitando uma tecnologia que está a teu dispor e que tu só quer, olha, eu posso melhorar nisso, isso está a meu serviço. Agora, se eu tenho que estar como todos estão, aí é uma pergunta mais profunda que a gente também pode deixar para uma nova... Nós vamos abrindo muitas janelas hoje nessa nossa primeira conversa. Exato. São muitas ideias aí para a gente ir refletindo. Mas eu acho que o convite de hoje é para que nós possamos olhar para o nosso corpo todos os dias, né? E às vezes a gente não está confortável com ele. Tem aí uma... algumas gorduras localizadas que a gente olha e olha com desprezo, né? E uma reflexão que eu sempre trago, né? Em alguns trabalhos que eu faço mais voltado para a questão do corpo é... Tá bem, né? Eu entro no lugar da barriguinha da pessoa e digo assim... Ah, solta a barriga, me corta fora, me corta totalmente fora. Como é que tu vai viver? Não tem como viver. Ah, é a coxa. Ah, minha coxa é gorda, minha coxa é feia. Então tá, me tira fora. Pega e arranca. Como é que tu vai viver? Então, assim... Como que a gente pode olhar com amor e carinho? É como uma casa, né? O nosso corpo, até a Bíblia refere em muitos momentos que o nosso corpo é a casa, a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. O que isso significa? Se eu chego hoje e te digo aí, Silvana, eu tenho uma casa para te dar. Tu aceitaria ou não? Ah, se eu pudesse utilizar, sim. É, então, né? Acho que dificilmente alguém recusaria um presente desse. Olha, tem uma casa que tu vai lá e dá uma olhada assim, ah, mas não é bem a iluminação que eu queria, né? Não é tão... É na barriga. Sim. Mas tu aceitaria, né? Eu acho que a maioria das pessoas aceitariam... Aceitariam um presente desses. O que isso significa? Quando tu aceita, tu consegue mudar. Tu ia poder assim, não, mas aqui eu vou construir, aqui eu vou expandir, aqui eu vou abrir uma janela. Então, para que a gente possa modificar e transformar, a gente primeiro precisa aceitar. Sim. E aceitar a casa que nós temos, o templo, como Deus nos deu. Não significa que a gente não possa fazer reformas e melhorias. Isso é muito bom, isso é uma forma de cuidado. Mas passa primeiro pela aceitação. E muitas vezes nós somos também ensinados a rejeitar o nosso corpo, as nossas características, né? E a própria rejeição, né? É daquilo tudo que representa o processo que levou a... Porque aquilo não foi dormir um dia e apareceu uma barriga. Não foi dormir um dia e apareceu uma coxa nada gorda, né? Então, aquilo vai acontecendo. E o que vai nos levando no processo a permitir que isso chegue assim? Como ela não chegou espontaneamente, instantaneamente, também ela pode se mudar. A gente pode fazer a reforma, mas saber também que ela não vai sair na noite seguinte, que ela vai levar um tempo, que é um processo. Exato. E a gente vai procurar entender esse processo e diminuir. Então, bom, vou diminuir as coca-colas, as coca-colas, vou diminuir as tortas no meio da tarde, vou diminuir as churros e comidas gordurosas, né? Todas as frituras e todos os croissants. Então, é isso, diminuir algumas coisas. Eu li um livro recentemente, nossa cultura brasileira também, ela favorece isso, né? Porque nós temos aumentado o número de obesos, né? E eu li um livro bem interessante, não é espiritual, mas é espiritual, porque é o tempo do Espírito Santo, né? Nós estamos falando sobre o corpo. Mulheres francesas não engordam, porque elas fazem isso, elas aproveitam uma boa refeição e elas compensam uns dois dias depois ou no final de semana, fazendo uma espécie de jejum, assim, sabe? Estão comendo, às vezes, passando dois dias com uma sopa de alho poró, às vezes, só diminuindo uma refeição, estão comendo fruta, uma fruta específica numa refeição da noite. Elas falam mais da frugalidade em oposição a quando fizer, tiver feito um exagero. E talvez... Acho que é uma questão de equilíbrio, né? Uma questão de equilíbrio. É verdade. De acordo com a condição de saúde de cada um. É claro que uma pessoa com uma glicose baixa, enfim, ela não vai poder passar dois dias, né? Eu acho que isso é bem importante ficar marcado aqui, mas que a pessoa possa, como tu trouxe, compensar e trazendo esse equilíbrio não é viver pelos prazeres, né? E eu acho que isso que a gente está falando sobre o tempo e do equilíbrio é compreender que isso parte de uma conexão. A conexão que o nosso corpo tem com o espírito. A conexão que nós temos com o nosso corpo. Essa conexão, ela se dá, né? Como tu falou, assim como a gente não engorda de um dia para a noite, a gente engorda porque nós estamos correndo, então a gente está na pressão do dia a dia servindo ao trabalho, servindo ao dinheiro e não para para olhar para o que come. Não escolhe. Não escolhe, exato. A gente engorda muitas vezes porque nós estamos tristes, ai, também tive um dia difícil, quase como uma recompensa, então eu mereço comer esse docinho, esse pãozinho. Então se torna uma alimentação totalmente emocional. Isso tudo é porque nós não estamos conectados. Quando a gente está totalmente online, corpo, mente e espírito, vai ser uma consequência, isso vai acontecendo de forma natural. do corpo. É, a gente vai esquecendo do corpo. Então hoje, nesse dia, que a gente possa fazer isso, reverenciar nosso corpo, né? Muito bom. Porque o Espírito Santo de Deus vive dentro dele, né? Nós, crentes, nascidos de novo, é o Espírito Santo, ele é santuário, que a gente possa enxergar o nosso corpo e o corpo do outro também como santuário. e não mercantilizar, não usar como uma casa em reforma, né? Porque, claro, que a gente pode fazer alguma plástica, né? Corretiva, com certeza, se isso for necessário, mas não isso de consumir, né? Exato, como tu falou, né? As coisas, elas não podem tomar o nosso coração, só elas tomam o lugar de Deus, né? Então, o corpo perfeito ou o peso perfeito ou a expressão da nossa sexualidade de uma forma específica acabam tomando o lugar de Deus. E quando nós estamos conectados, né? Como tá escrito lá em Provérbios, né? Um coração alegre formoseia o rosto. Quando nós estamos bem conectados, o nosso corpo, ele representa, eu me sinto muito mais bonita desde que eu conheci Jesus. Com certeza, tu é de fato. É verdade. Tu te senti, tu é. Exato. Então, vamos orar por isso? Vamos. Vamos orar por isso. Obrigada, querido Senhor. Nós te agradecemos porque tu falas conosco. E nós podemos, hoje, pedir, Senhor, que tu ative, e como eu peço todos os dias, eu peço agora por todas as pessoas que estão nos ouvindo, por todas as pessoas que são os santos nesta terra, que são os teus filhos nesta terra, Senhor. Que sejam ativados o fruto completo e resplandecente do teu Espírito Santo. Hoje, nossa função permaneça. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, non-ganimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque assim, nós estaremos podendo perceber que o nosso corpo é santuário. Amém, Senhor. Nós pedimos para que cada um aqui conectado, nos ouvindo, esteja online entre corpo, mente e espírito. Que eles possam ter essa conexão o tempo todo, Senhor. Que eles possam perceber que aquilo que eles estão ingerindo, seja não só de alimentos, mas de palavras, de música, de relações, isso tudo afeta o nosso corpo. Por isso que existe a psicosomática. Aquilo que nós sentimos e vivenciamos também se manifesta no nosso corpo. Então que nós possamos atacar nessa frente, Senhor. Tendo discernimento e domínio próprio para cuidar de algo tão precioso feito em a tua imagem e a tua semelhança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida, até a próxima. Até a próxima. Quem gostou, curte, compartilha aí, e envia para alguém que tu acha que precisa ouvir a sua palavra. Até mais. Amém. Até mais. Beijo.